Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo um treino para atacante com movimentações ofensivas, cara. Você poder fazer alguma movimentação saindo do marcador, entendeu? E recebendo na frente pra poder finalizar. Então acompanha aí até o final, cara, que tem muita coisa bacana que você vai aprender e você vai poder treinar também onde você está, beleza? Antes, meu link no Instagram tá aqui, começa a me seguir lá, tá sempre rolando uma promoção, alguma coisinha lá, eu posto sempre coisa bacana pra gente poder trocar uma ideia também via direct, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Galera, é o seguinte, olha aqui, a primeira movimentação é o seguinte, tá ali os pratinhos amarelos, os pratinhos amarelos indicam o que são os zagueiros e os laterais, certo? E o nosso atacante vai posicionar sempre no meio dos dois zagueiros, no pratinho preto. Então, no caso, vai posicionar aqui, certo? Posicionou aqui. Aí ele vai sair pra poder receber essa bola, ou do lado direito ou do lado esquerdo, certo? E a tendência é sempre o marcador diminuir um pouco o espaço dele. No que diminui, ele volta, faz o balanço e entra nas costas com a bola enfiada do meio, tá certo? Então a gente vai fazer isso dos dois lados pra vocês poderem ver aí, beleza? Então bora lá pros exemplos. Tchau! 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 Galera, é o seguinte, olha aqui. O segundo exercício que a gente vai fazer é uma movimentação aqui, quando o atacante tá do lado contrário da bola, né? Vamos imaginar que a bola tá daquele lado, o atacante tá posicionado aqui do lado direito dos zagueiros. Então ele vai fazer uma aproximação, certo? Pra receber uma bola do meio que tá vindo ao contrário e aqui ele foge nas costas, recebendo entre o zagueiro e o lateral e finaliza no gol, certo? Então essa é a movimentação que a gente vai tá fazendo aqui agora. Confere aí! Galera, é o seguinte, hein? A terceira movimentação que a gente vai fazer é uma movimentação muito bacana também. É como se a bola estivesse do lado contrário. Eu vou tá posicionando aqui desse lado, certo? Quando eu tô posicionando aqui, vou fazer que eu vou entrar pra receber, pra essa marcação acompanhar a minha passada aqui, certo? E eu vou fugir nas costas dele aqui, recebendo uma bola por cima, dominando e já finalizando no gol, tá certo? Essa vai ser a terceira movimentação que a gente vai tá fazendo aqui. Então confere aí que vocês vão gostar, beleza? É nóis, bora lá! Galera, a quarta movimentação é o seguinte, nós vamos imaginar que nós estamos aqui dentro da área, certo? Que a bola tá chegando na linha de fundo e essa bola vai ser cruzada na área. Então eu vou tá posicionando mais ou menos aqui, ó, onde eu estou aqui nesse pratinho amarelo. Ali tem o posicionamento dos dois zagueiros, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou correr aqui em direção a esse zagueiro e vou afunilar aqui pra fazer essa bola, pum! No primeiro pau aqui, certo? Ou de cabeça ou a bola no chão, com o próprio pé mesmo. E a segunda movimentação seria o quê? Um exemplo, tô aqui de novo, dentro do mesmo espaço aqui, vou fazer que eu vou entrar aqui e venho no segundo pra poder receber a bola, cabecear aqui e fazer o gol. Tá certo? Beleza? Então confere aí os exemplos pra vocês verem. Tchau, tchau, tchau. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu Didio, brigadão. Galera, seguinte, treina bastante, procura fazer essas movimentações, essas movimentações são muito importantes, cara, são situações reais que acontecem realmente no jogo. Você pode observar isso em vários jogos que passam na televisão aí, que você vai ver vários atacantes movimentando fazendo isso, tá certo? Então antes, vou deixar aqui também, antes da gente se despedir, deixar o nosso link aqui do Instagram, o link do Instagram do Gabriel também, pra vocês conhecerem ele aí, tá bom? E fica ligado no canal que vai vir muita novidade aí, beleza? E qualquer dia desse o Gabriel volta de novo aí, beleza Gabrielzão? Valeu, vai ser obrigado. Valeu, cara. É nóis, fui!